Um Exército 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 Seja livre agora Hoje declaramos No poder da oração Venha o teu reino Sobre toda a nação Em nome de Jesus Seja curado agora Em nome de Jesus Seja livre agora Hoje declaramos No poder da oração Venha o teu reino Sobre toda a nação Um Exército Um Exército Um Exército Um Exército Um Exército Um Exército O exército que não se dobra Se a linha é pra lutar agora Estamos revertidos, prontos pra peleja Nenhuma arma irá prosperar contra a igreja O exército que não se dobra Se a linha é pra lutar agora O dono poderoso já chegou vencendo E é por isso que a igreja vai seguir prevalecendo Evalecendo